Drega Jogano Era uma novidade pra mim Todas que era assim, minha bi No começo não era assim, não isso te apanou Pega se não falam de mim Só um é o biso daqui Drega Jogano Zero novidade pra mim Todas que era assim, minha bi No começo não era assim, não isso te apanou Pega se não falam de mim Só um é o biso daqui Drega Jogano Ouvi no funk no carro Ela adora e eu me amar Na orelha é um cigarro Suco de fruta de cor ao jaco O clube me chupa no jato Mas já tive que transar nos barraco Mas já tive que andar entre os ratos Mas já tive um espaço no prato Que eu preencho com muito suor Eu não me sinto mais só Mãe vou te dar o melhor Esses palcos vão tremer Melhor você não esquecer Nós não veio pra perder Cês tentaram me alcançar Mas capotaram na curva Nascer vilão com o dom de tocar Tico o cabo da buchuda Esses paisão não vai ter pra trocar Tando tudo na miúda Não paga pra vacilar Mas se tentar leva coro Quando eu sou cria do morro Sem marra e nem simpatia Os pureza são pouco Tomou valor pra quem veio de lá Passou pelo que eu passei Fez por merecer pra ganhar seu lugar Assim que eu imaginei O gi quebrado em outro patamar E saber que eu cheguei Jogo nas linhas o que nas vê Pra ver se você se identifica Mente rica, presta inspiração pra mim Roubei se foi de Malibu Pelo menos eu roubei que era meu Essa levada eu nunca vi Tenta julgando Zero, nove, dez pra mim Todas querem ser minha bi No começo não era assim Isso chapano Gregos não falam de mim Só um marobiso daqui Te retropelo que tu indo Lembro que não era assim Não antes Antes de eu usar essa roupa elegante Antes de eu só fumar na blunt Antes eu não era um cara interessante Vim de baixo beat agora eu to grande Ela me quer de troféu na instante Ando me sentindo um cantor de funk A bunda dela é uma roda gigante Uma hora ela desce Outra hora ela sobe Digitus, digitus, digitus Faço dinheiro pro hobby Corre igual Marcelo sempre pela lateral Eu nunca amarelo, nego sempre real Certo pelo certo eu nunca vou deixar em falta Pode lhe avisar pra eles que hoje eu to em alta E... Zero, nove, dez pra mim Todas querem ser minha bi No começo não era assim Isso chapano Gregos não falam de mim Só um marobiso daqui Te retropelo que tu vim Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri